Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noir e meu amigo DJ Clay 2, somos do canal do YouTube titulado Nubons, os noobs que também são bons é isso aí pessoal, o Destiny 2 volta a dar a nossa graça nesta bagaça deste canal com mais novidades da primeira expansão do jogo intitulada A Maldição de Osiris e o objetivo desse vídeo é mostrar um baú secreto aqui que foi encontrado no farol e é bem simples, dá pra fazer sozinho, não precisa de esquadrão eu vou mostrar a ordem que a gente precisa inspecionar os livros que aparecem em destaque no cenário vou mostrar primeiro a localização de cada um dos livros um tá aqui no meio, perto do irmão Vance e outros dois em cada lado do farol dois no lado direito e dois no lado esquerdo um do lado direito tá aqui e outro aqui e vai ter mais dois no lado oposto da sala e a gente precisa acionar bem rapidamente eles pra que revelem o baú secreto os outros dois estão desse lado da sala um bem aqui em cima eles ficam brilhando em destaque e outro aqui no canto e se tudo der certo o baú vai estar escondido naquele cantinho ali e aí existe uma ordem aqui pra inspecionar os livros vai começar pelo livro do meio esse aqui tá perto do irmão Vance depois um dos livros da direita esse tá aqui na parte de baixo depois a gente atravessa a sala de novo vai pegar o livro que tá lá do outro lado da sala aqui no cantinho embaixo existe uma ordem certa não pode ser qualquer um da direita nem qualquer um da esquerda mas tem que ficar atravessando a sala toda hora começando pelo meio direita depois esquerda depois direita novamente a esse agora que tá aqui em cima da mesa junto com outros discípulos de Osíris e pra finalizar o mais chato que fica na parte de cima aqui numa prateleira você tem que subir ali na prateleira ficar certinho pra poder pegar ele isso der certo se você não perder muito tempo vai aparecer essa mensagem aqui na tela dizendo que o confluxo de decodificação está ativado e aí galera a gente vai até o confluxo pra depois liberar a passagem ali pro baú o baú fica indicado aqui no mapa é só correr pra braço tá aí galera um baú dourado que vem com engrama lendário e medalhas de mercúrio bom primeiro segredo é um dos primeiros segredos revelados já no primeiro dia do lançamento da expansão maldição de Osíris e na medida que forem aparecendo novos segredos a gente vai trazer aqui pro canal mantendo a tradição aí de mostrar não só jornadas de arma exótica mas as principais dicas relacionadas ao mundo dos games com foco tendo como carro-chefe o Destiny 1 e agora o Destiny 2 espero que o vídeo tenha sido útil se tivesse sido útil não deixe de dar um like compartilhe nas redes sociais isso é muito importante pro nosso canal espero que gostasse do vídeo e não estiverem inscritos no nosso canal não deixem de se inscrever no canal no Bons os noobs que também são bons e até o nosso próximo vídeo aquele abraço o andar carregado o peso do mundo sobre seus ombros aproxime-se tchau e aí Obrigado.